Olá amigo, bem-vindo a mais um vídeo, mais um aqui direto da Feicom 2023, estou aqui direto do estande da WEG com o Afonso. Afonso, tudo bom Afonso? Tudo certo, tudo certo. Bem, o Afonso está aqui e a WEG trouxe para a Feicom 2023, mais para a linha residencial. Isso, toda a linha residencial, a parte de automação, a parte de câmeras, a parte de tomadas, interruptores, enfim, toda essa linha aqui é para as residências. Além disso também, a parte de motores, não pode faltar, o carro-chefe da WEG, redutores, motores de bomba e a parte de motor de refrigeração também, que é o nosso mini-motor. Para a linha de refrigeração, que eu acho que é bem o foco do canal aqui, esse produto você encontra nas melhores revendas do Brasil. É o nosso mini-motor, tem tanto de 8 como 10 polegadas, hélice de alumínio, hélice de plástico, dependendo da aplicação que você precisa. Enfim, bivolt, né? Bivolt, exatamente, entre 1.7 e 2.20, você consegue mexer na ligação e mudar a tensão dele. É um motor, tem várias configurações de fixação, por pés, a gente tem aquelas avinhas de fixação, pela traseira, enfim, você consegue personalizar conforme a necessidade do cliente. Tem a linha de WSM, que também é para ventilação, ele é um motor que tem um controle de velocidade, se você ver aqui, você consegue fazer o controle, desde aqui atrás ele tem dois botões, para você fazer o controle da velocidade, ou seja, você varia a velocidade. Nesse aqui é possível, então, fazer um controle de condensação com o motor desse? Exatamente, é. Cara, esse daqui é o motor que a WEG lançou faz, eu acho, um ano, dois anos, e ele está sendo muito bem vendido na Europa, agora a gente trouxe ele para o Brasil também. Esse motor, no caso, é um motor AC? Então, a gente alimenta ele AC, só que aqui internamente ele é DC, ele é com ímãs, entendeu? Então você alimenta ele tanto monofásico quanto trifásico, esse produto, dependendo da potência que você precisa, e aí ele transforma a corrente alternada na corrente contínua aqui dentro, e com ímãs você consegue controlar a velocidade dele. Rapaz, esse aqui eu achei interessante, então é um motor inverter. É um motor inverter, o nome dele até é WSM, que realmente é um motor inverter. É um motor inverter, então. Um motor eletricamente comutado, como a gente chama, né? Show de bola, esse motor aqui eu vou ter que estudar um pouquinho mais sobre ele. Eu vou te mandar um catálogo dele, depois eu te passo ali. E aí você tem a variação de velocidade tanto externa, você pode pegar e botar ali um inversor, alguma coisa. Não precisa de inversor, o inversor dele já está aqui dentro. Já está aqui dentro. Enquanto aqui direto no motor você consegue variar a velocidade também. Ok, então depois eu pego mais informações sobre como é que vão ser os sinais enviados para o motor para poder fazer a mudança de velocidade. Além disso também, a bag é muito forte na linha de inversores de frequência, que nós utilizamos muito na refrigeração. É, a WEG tem toda a linha, uma linha completa de inversores de frequência para atender o mercado. Todo o portfólio que a WEG tem, são produtos muito bons, é muito grande o portfólio. E agora uma coisa também que eu quero lembrar o pessoal é que a WEG é uma das empresas que disponibiliza materiais à vontade para que o profissional consiga se aperfeiçoar. Eu mesmo uso muito o portal da WEG e os materiais que eles disponibilizam para poder estudar, pessoal. A WEG agora tem cursos online. Por exemplo, ah, quer se especializar em algum produto específico? É www.weg.net. Lá dentro do site da WEG você vai ter a parte de cursos. Aí tem cursos online assíncronos e síncronos. Ou seja, cursos que são vídeos gravados no YouTube para você se especializar. Ou você consegue se inscrever para vídeos que o tutor... Webinários. Exato. O professor está lá online do outro lado e vai estar te ajudando. Não tem mais necessidade de você ir até a unidade da WEG. Às vezes é caro para passagem aérea e tudo mais. Então você faz o curso online nessas duas modalidades. Ou na modalidade 100% online ou na modalidade do que o professor está do outro lado explicando sobre o produto. Show de bola. Então, para você que está acompanhando, eu vou deixar os dados aqui embaixo. O link facilitado para que você já entre lá no portal e consiga fazer um treinamento tanto gravado ou então participar desse webinário que pode acontecer aí para frente. A cada... De tempos em tempos deve ter um tipo de treinamento. Exatamente. Tem todos os cursos lá. Você escolhe qual que você quer se especializar. Eu já vou aproveitar e já vou correr para lá. Então tá bom. Então muito obrigado. Muito prazer. Afonso Floriano da WEG. Um abraço a todos. Fiquem atenados porque conhecimento transforma. E a WEG também está me procurando trazer isso para os técnicos e facilitando para que a gente encontre de forma facilitada. Exatamente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até.